Amigos, eu sou o jornalista Rubens Coutinho do site Tudo Rondônia, estamos transmitindo aqui ao vivo no Youtube, no Facebook e também no próprio site Tudo Rondônia, na sede aqui do Tudo Rondônia em Porto Velho. Nós estamos fazendo alguns comentários políticos ao longo desta semana e chamou a atenção as últimas nomeações e manobras do atual governador Daniel Pereira. O Daniel, que era vice do Confúcio, foi eleito e arrastou ele para o governo. O Daniel é um sujeito que tem muita sorte, foi de vice e acabou virando governador, mas não tem sido muito leal com o doutor Confúcio não, que sempre prestigiou o Daniel. O Daniel, além de encher o governo dele agora atual de maçanetas, os maçanetas são aqueles militares que estão afastados da caserna, estão afastados dos quartéis, afastados do serviço ativo e que servem só para abrir porta de carro e porta para as autoridades. Então, os próprios soldados, os próprios PMs chamam esses colegas de maçaneta. Então, o Confúcio encheu de capitão, de tenente, aliás, o Daniel encheu de capitão, de tenente, ele adora militar, quase como todos os outros governadores. Começou com o Jerônimo lá atrás, Jerônimo Santana, que adorava botar militar em tudo que é órgão público. O Confúcio também adora o militar e o Daniel parece que ele deu esse gosto por militar e tirou dos quartéis, os caras, se é que eles estavam nos quartéis, encheu aí o governo de militar, que poderia estar atuando na área da segurança pública. Segurança pública é essa nossa, que nem informações sobre homicídios possui. O G1 faz um levantamento mês a mês, o G1 Nacional faz um levantamento mês a mês sobre o número de homicídios estado por estado. E, por incrível que pareça, um dos estados que não tem dado nenhum sobre o número de mortes por homicídio é Rondônia. Essa reportagem do G1 saiu esse final de semana sem os dados de Rondônia. Não é que aqui não se mate ninguém, não. Aqui se mata muita gente. O que a segurança pública não tem aqui é organização, estatísticas e informações. Enquanto isso, o Daniel Pereira tira aí dos quartéis, tira das ruas, tira do patrulhamento um mundaréu de militares para levar para o governo. Como se não existissem pessoas capacitadas e qualificadas para assumir esses cargos no governo. Mas, falando ainda em Daniel Pereira, é notório, é possível observar que o Daniel Pereira deu uma banana para o Confúcio Moura. Tão logo o Confúcio assinou lá o decreto, encaminhou para a Assembleia lá, saindo do governo, renunciando ao governo, o Daniel tratou de encher o governo de gente derrotada em eleição. Por exemplo, a turma do Nazif, do Mauro Nazif, o Mauro Nazif foi repudiado em Porto Velho. O Mauro Nazif foi chutado pela população de Porto Velho. Não passou nem para o segundo turno. Quem ganhou foi o Hildo, passou o Hildo e o Léo Moraes para o segundo turno. O Mauro Nazif levou um pé na população de Porto Velho. Deixou a cidade destruída, acabada, uma porcaria de cidade. E foi chutado pelo povo de Porto Velho. Agora, encheu o governo do Daniel e dos cupinchas dele lá. Porque é candidato a deputado federal, com o apoio do Daniel e, obviamente, da máquina administrativa. E vai ganhar uma eleição tranquilamente, né? Porque está cheio de comissionado dele no governo. O cara que saiu do governo da administração municipal é execrado. E agora está nessa situação aí, que vê como as voltas que o mundo dá, né? O sujeito que saiu, ficou sumido aí. Agora é um fortíssimo candidato a deputado federal aqui por Porto Velho, com o apoio do governador Daniel Pereira e da máquina administrativa. O Confuso, o Nazif, o irmão dele, o Gilson Nazif, estão grudados no governo. Agora estão mandando no governo. Outro que o Daniel também levou para o governo é a gente do Assigurguics. que é ficha suja, está condenado. Foi condenado há quatro anos aí por fraude, desvio de dinheiro do BAS aí, né? E não pode ser candidato a nada. Anda dizendo por aí que é candidato a governador, mas vai ser candidato a nada. Perdeu até os direitos políticos. Deve, deve, se o STF e o Senado deixar concluir o mandato aí. Ele ainda tem mais quatro anos de mandato, quatro anos e pouco de mandato, né? E aí ele pode até concluir o mandato, mas ele está, vai pegar 100 direitos políticos por oito anos, vai pegar a ficha suja, oito anos de ineligibilidade, está fora da política. Mas, por enquanto, é quem está dando as cartas no governo também, junto com o Mauro Nazif. O Gesualdo Pires, lá de Paraná, que renunciou para ser candidato a senador, também está sendo beneficiado pelo governo do Daniel Pereira. Então, o Daniel Pereira pegou o pessoal do PT, jogou dentro do governo, esse PT morto aí, que já está acabado. O Daniel levou para o governo dele. Esse pessoal do Gugos aí, que está embolado com a justiça, também levou para o governo. Nomeou lá para a Casa Civil um sujeito que todo mundo achava que a gente tinha até morrido, que era o Eurípios Miranda. Todo mundo achava que o Miranda tinha morrido há uns dez anos. Daqui a pouco, o Miranda ressurge como chefe da Casa Civil, indicado pelos Gugos. Aí tem o PT também, que botou lá o Pitaluga, que está no meio ambiente. O Pitaluga é um que se meteu a ser diretor do Ibama, que foi diretor do Ibama, e foi demitido porque estava dando motosserra aí para uns caras sem terra, sem terra, derrubar uma floresta aqui na Amazônia. Então ele foi demitido, o Pitaluga, e agora retorna para o meio ambiente. O Daniel vivia falando no tal de Josafá Marreiro, que ia para o DR e tal. O Josafá, que já andou preso uma época aí, mas parece que não vingou isso. Então o que o Daniel fez? Ele, no governo que era do Confúcio, ganho pelo Confúcio, o Daniel encheu de petista, encheu de gente do Malnazife, encheu de gente do Gurgax. E agora ele próprio, o Daniel, já disse que é candidato a governador. Então o PMDB levou uma banana. O governador deixou a irmã dele lá atrás de Cira, na Secretaria de Ação Social. Mas está travadona lá, está travada, não pode fazer o que quer não. Então o Confúcio vai fazer campanha sozinho, sem o apoio do Daniel. O Daniel já declarou que o apoio que ele vai dar é para Mauro Nazife, para Jesualdo e Gurgax. Se o Gurgax não puder ser candidato e não pode, porque a ficha suja, o próprio Daniel vai ser candidato a governador. Então o doutor Confúcio está ao Deus dará. E ele precisa ganhar uma eleição, o Confúcio, porque ele está prestes também a cair nas mãos do Sérgio Moro. Do Sérgio Moro não, porque na verdade o caso do Confúcio aqui não envolve Lava Jato. Envolve um escândalo de corrupção de 50 milhões, que tinha como principal protagonista o cunhado dele, o tal de Assis, mas que o Ministério Público atribui a chefia dessa gangue ao Confúcio. Então o Confúcio está sendo processado, processado no STJ, Superior Tribunal de Justiça, vai descer para o primeiro grau porque ele perdeu o foro privilegiado. Então ele é um daqueles desesperados que precisam de um mandato para poder escapar da justiça. Então, eleitor rondoniense, você aí que está me ouvindo, se você quiser ajudar o doutor Confúcio a escapar da justiça, para não ser preso, vota nele. O mesmo, também a mesma situação, corre o líder maior do MDB aqui, que é o RALP também, a Procuradora-Geral de Justiça, que quer 12 anos de cadeia no longo do Valdir RALP. E é que ele seja condenado a 12 anos por corrupção. Então o RALP está correndo contra o tempo também para escapar da cadeia. É candidato, você aí que vai votar, se quiser proteger o RALP, quiser ajudar ele, vota nele. E aí ele escapa da cadeia, escapa da polícia. Então o PMDB aqui está todo esfacelado também, mas tem um porém. Recentemente o jornalista Robson Oliveira publicou na coluna dele que o MDB está querendo passar uma rasteira no Confúcio. Assim como o Daniel passou uma rasteira no Confúcio, enchendo o governo de gente que não é do Confúcio, que poderia ajudá-lo, os cargos comissionados, eles estão lá, eles votam. Então esses comissionados que estão atualmente no governo e vão entrar, eles vão votar no Malvinas Ife, vão votar nos candidatos dos Guga, que vão votar no próprio Daniel, mas não vão votar em Confúcio. Então o jornalista Robson Oliveira publicou recentemente que o MDB está querendo dar apenas ao Confúcio uma vaga de candidato a deputado federal. Ou seja, tirar essa vaga do senador que ele está planejando. Porque são dois senadores esse ano, você vota em dois senadores. Um dos candidatos é o Alpe, para escapar da justiça, e o outro é o Confúcio também, para escapar da justiça. Esse é o candidato do MDB. Então, o segundo colunista Robson, o MDB está querendo dar ao Confúcio apenas à vaga de federal. E trabalhar uma coligação, uma composição com outros partidos, para poder viabilizar a candidatura do Raup. Então, com essas breves considerações sobre a política, que eu peço que vocês fiquem sempre atentos, para saber o que está acontecendo nesse jogo de partidores. Com essas breves considerações, eu me despeço e volto em breve.